A diz Lúcia Veríssimo, considerado por muitos o grande amor da história, da vida de Gal Costa, fez sua homenagem nas redes sociais. Postou uma frase eternamente. Lúcia Veríssimo, Gal Costa, luz e paz. Lúcia, que sempre foi vista lá nos anos 80, 90, fez várias viagens e famosos também, sempre lembraram Gal e Lúcia juntos. Comentaram no post. A música fala sobre um amor eterno. Só mesmo o tempo pode revelar o lado oculto das paixões. E no final, nunca vou te esquecer. Pois é, muita gente diz que Gal e Lúcia formaram um casal cheio de amor, cheio de história pra contar e que, por muito tempo, elas vão sempre ser lembradas eternamente juntas. Manda sua homenagem, curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau.